Live Mundial, FM Câmeras em mim aqui da Rádio Vibe Mundial, não é isso? Jean, Facebook, Rádio Vibe Mundial, Instagram, Marcelo Tarólogo, tudo junto em minúscula Facebook, Anjos e Arcanos Que os anjos te abençoem, os arcanos te orientem Estamos dando início a mais um programa Anjos e Arcanos aqui nos 95.7 FM, 660 AM E por este mundão afora, através das nossas redes sociais Faça parte, siga, siga as redes sociais da Casa Anjos Quais são? Facebook, Anjos e Arcanos, Instagram, Anjos e Arcanos Nunca estamos sós, sempre há um anjo em nossas vidas Para participar do programa O pessoal já está pedindo aqui o telefone da rádio 0 operadora 11 0 operadora 11 31710221 Liga para cá, quero conversar Tem que ligar para participar 0 operadora 11 31710221 31710221 3262-4490 3262-4490 Telefones do ouvinte Vibe Mundial Anjos e Arcanos Anjos e Arcanos no seu dial Anjos e Arcanos, a sua casa espiritual Tem promoção de cartas ciganas Tem promoção de tarô É, de tarô também Quer saber mais e agendar? Ligue 0 operadora 11 3868-3302 3868-3302 Ou chama no zap 95430-4091 O nosso whatsapp 95430-4091 Vamos dar início aos trabalhos 3 e 34 Segunda-feira 26 de julho de 2021 Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo a esta alegria Esta emoção Mestre Jean O 10 da Vibe Alguém na linha? Alô, boa tarde Alô, boa tarde Seja bem-vindo Quem é? Daniel de Itaquera, Marcelo Tudo bem? Daniel Itaquera, Zona Leste Seja bem-vindo, amigo Eu queria saber sobre trabalho Sobre emprego Está operante? Não está operante? Não está operante Estou tentando a correria Correndo atrás Entregando currículos Qual a sua área de atuação? Ah, eu trabalho Em fábrica De qualquer coisa A cidade de produção Operador de máquina Meio direito Ou esquerda, Daniel? Daniel Super Daniel Aí de Itaquera Zona Leste Espiritual Vai bem, Daniel Força e proteção Dos arcanjos Anael e Samuel Não há magia negra Não há ação de obsessores Não há Negativismo Macumbaria Feitiçaria Nada disso, não Os seus caminhos espirituais Estão com a boa vibração E a proteção Dos arcanjos Anael e Samuel Vai fazer o Salmo 3 De agradecimento Para eles Está, Daniel? E muito esforço Velho Muito esforço Terá que ter Terá que ter Toda uma Toda uma estrutura De Operacional De logística Para encontrar Esse emprego Colocar todas as Empresas Onde você Possa marcar A sua entrevista Fazer isso E ir marcando As que você fez As que você Tem para fazer E muita luta Daniel A final do trimestre Provavelmente Sim, você conseguirá Uma vaga Conseguirá emprego Não há problema espiritual Então, o que está Te afetando A crise pandêmica A pandemia social Arrastada pela pandemia Sanitária Trouxe aí O desemprego Aumentou o desemprego Aumentou tudo Aumentou o custo de vida Aumentou o desemprego Está complicado mesmo, Daniel Você está sendo vítima Da crise O que pode fazer Para amenizar isso Um curso técnico Alguma coisa assim Para acrescentar Ao seu currículo Isso é importante Conhecimento nunca é demais Conhecimento É força Conhecimento É currículo enriquecido Um curso técnico Que você coloca ali No seu currículo Te dá uma visibilidade Muito maior Te abre Portas Muito melhores Então, se puder aí Buscar estes cursos Claro, não tem dinheiro agora Para investir Num curso melhor Mas Tem muita coisa Que você pode fazer Gratuito Que você pode fazer Para encontrar E enriquecer O seu currículo Veja o encontro de trabalho Veja sim A sua luta Sendo recompensada Terá que ter Muita luta Tá Daniel Muita força Reconstrução É a palavra-chave É o seu mantra Agora Daniel Ser como a fênix Que renasce Das próprias cinzas Qual é o salmo de trabalho Gente Para arrumar Um ótimo emprego É o ótimo E lindo Salmo 118 Meu amigo Daniel Apesar da luta Ser árdua No final O senhor Sairá Vencedor Que assim seja Amém aí Que venha logo este emprego Mas eu vejo equilíbrio E vejo encontro sim Ao final do trimestre Principalmente Tá Daniel Obrigado Grande abraço Irmão Força e fé Vamos correr Vamos lutar Vamos vencer O povo vai sendo vacinado O Brasil tá no ritmo bom De vacinação Né Os estados aí O pessoal tá na luta Né É O engajamento Do nosso povo Com relação a A campanha de vacinação Tá sendo bastante Satisfatório Né A gente demorou Pra começar a vacinar Mas olha Tem muito país aí Que começou a vacinar Em dezembro E que ainda não terminou Né Brasil começou muito depois E tá Tá indo muito bem O ritmo de vacinados Ele vem aumentando E isso é A única coisa Que nos traz aí Uma possibilidade De termos E eu acredito Que teremos Né É Um dezembro É Um pouco menos crítico Né Do que foi por exemplo Dezembro passado E retrasado Então A gente espera aí Né Que Dezembro de 2021 Né Tenhamos um maior controle Desse caos todo Claro que não vai ser Resolvido de uma hora pra outra Mas teremos Melhores possibilidades Poderemos ter um equilíbrio Um controle maior Sobre esse caos E ter controle na hora do caos É muito importante A sua vida Tá caótica Liga aí Agenda a sua consulta Tá barato Liga pra Vivi Nossa super Vivi A nossa super secretária Viviane Tá lá Pra te guiar Na consulta É Eu não vou falar o preço Aqui no rádio Eu falo nas lives Nas lives eu falo Aqui na rádio Não é antiético Então vamos aí Ligar pra Casa Anjos E saber quanto tá A consulta completa De tarô A consulta completa De cartas ciganas É legal hein Tem passe energético A distância Oração E informações Do seu anjo de guarda Né Todo um respaldo Todo um apoio aí Pra você E depois ainda tem A parte Das cinco perguntas Que você vai fazer Pra cigana Ângela Minha esposa E ela vai Com as cartas ciganas Ou com o tarô O oráculo Que você preferir Vai fazer A sua tiragem Né E responder As cinco perguntas Antes Tem o recadinho Né Dos guias Porque é uma experiência Mística É uma experiência espiritual Passar em consulta Com a Ângela Né Não é só faz as perguntas Aí e vambora Não Tem toda uma parte Antes Depois Ela vai abrir Para as questões Tá certo Liga lá 0 operadora 11 3868 3302 3868 3302 Liga E agenda Anjos e Arcanos No Facebook Anjos e Arcanos No Instagram Alô Boa tarde Boa tarde Quem é? É Sandra Sandra de onde Sandra? De Mogi Sandra de Mogi das Cruzes Seja bem-vinda Obrigada Pergunte ao tarô Nenê Eu gostaria de saber O que vem pra mim Nesses meses E sobre a minha parte espiritual O espiritual é o foco principal aí Meio direito ou esquerda Sandra? Direita Espiritualmente vem com a força A proteção As bênçãos De Santo Antônio De São Nicolau Dos guias de luz E dos mestres ascensionados A parte espiritual Ok O mental Sandra Ele pede da sua parte No trimestre todo aí Falamos de agosto Setembro e outubro Meu amor Muita coragem Muita lucidez Né Sandra? O que é ter lucidez? É saber o que você quer Com o que o mundo pode te oferecer Saber o que você quer E o que você precisa crescer e ser Para ter o que você quer Né? E naturalmente fazer aí O equilíbrio Né? Com o que o mundo pode te oferecer O tarô pede lucidez E muita coragem da sua parte Enfrentamento Enfrente os desafios Enfrente o que tiver que enfrentar No trimestre Sandrinha Porque olha Sandra Quando a gente Supera Os nossos medos A gente encontra Um novo mundo Um mundo Totalmente Lotado Cheinho De oportunidades De possibilidades Só o fato de superar o medo Já te fará Uma pessoa Mais forte Mais corajosa Então o que é que o tarô pede da sua parte Sandra? Muita coragem Muito discernimento Muita lucidez Coragem para enfrentar Né? É... Esclarecer Né? Buscar aí o autoconhecimento Usar também naturalmente a sua intuição E a gente vê superação De dificuldades A partir do momento que você começar A enxergar A abrir a percepção A visão E encarar os desafios Com coragem E com lucidez Não é uma coisa Sandra Que vem de fora pra dentro Porque o que vem de fora pra dentro Eu falo de proteção Santo Antônio O poderoso São Nicolau Os guias de luz E os mestres ascensos Então você não tem problema espiritual nenhum Meu amor Arrega-se as mangas E sai em busca de suas vitórias Com coragem Com dedicação Com comprometimento Salmo 3 pra agradecer E o 46 Atraindo ainda mais Forças superiores Pra sua Pro seu desenvolvimento Coragem pra superar Sandra Obrigada Esse é o grande desafio aí Um grande abraço Tudo de bom Vibe mundial F.E.M.I. A rádio que muda a sua vida Vibe mundial F.E.M.I.